Você conhece o parquê? Provavelmente não. É um questionário e um teste de avaliação física que é adotado em muitas academias. Aqui em Brasília e em alguns estados do país, o parquê substituiu o atestado médico, que deixou de ser obrigatório para quem quer fazer matrícula numa academia. Esta foto da Thaís, de 26 anos, mostra como ela era antes e depois de perder 9 quilos. Oi, oi, bom dia. Eu estou indo agora para o meu treino de crossfit. O treino dura aproximadamente uma hora. É sempre muito bom ir para o crossfit. Eu vou todos os dias, de segunda a sábado. Todos os dias são diferentes. É sempre uma capacidade nova, uma superação nova. Viemos conversar com a Thaís no trabalho dela. O dia a dia da técnica de laboratório é em locais como este. E agora, Thaís, com atividade física, o que mudou? A capacidade de agir mais. Então, subir escada, eu consigo subir sem cansar tanto. Eu consigo agachar, que antes eu não conseguia agachar, então pegar alguma coisa no chão facilita bem mais. E aqui que eu trabalho no laboratório, a gente precisa pegar muitas coisas, arrumar muito coisas no chão. E aí eu preciso bastante. As gavetas estão no fundo. Então, melhorou bastante essa situação. Eu acho que mais a parte física mesmo. Melhorou bastante. A parte de saúde é mais, assim, questão de exames. A gente vê que melhorou bastante. A gente fica mais leve, né? Eu tenho um problema no joelho. Então, o peso diminuiu em cima do joelho. Então, eu consigo caminhar mais tempo. Antigamente, antes de entrar no crossfit, eu não conseguia andar mais de meia hora, porque doía o joelho. Eu fazia fisioterapia. Fiz sete meses de fisioterapia. E depois do crossfit, agora eu ando normal. Não sinto mais nada. Posso andar o dia inteiro e não vou sentir dor. E por que, Thaís, você escolheu o crossfit? Porque eu não consigo gostar de academia. Eu acho muito sem graça. E lá eu fiz uma aula experimental e eu fiquei com vergonha, porque a primeira aula que eu fiz, eu fiquei quatro dias sem conseguir tossir. Porque eu não tinha força para fazer aquela atividade. Falei, gente, não é possível que eu não consiga fazer isso. Aí eu insisti e agora eu estou lá. Antes de começar, ela fez vários exames e foi ao médico. Mas isso nem sempre é necessário. É, as coisas mudaram em alguns estados. No Distrito Federal, por exemplo, uma lei distrital, a 1985 de 2014, permite que alunos de até 69 anos comecem a fazer os exercícios sem o atestado médico. Agora, na matrícula, é exigido o parquê, um questionário de prontidão. Nós sabemos que uma avaliação física bem feita, ela é muito mais importante do que um atestado médico feito da forma que era feito. Então, após uma avaliação física por um profissional de educação física, pode ser encaminhado até para um especialista, dependendo do que for detectado ali naquela avaliação. O César Bueno explica como faz a avaliação física dos alunos. Bom, hoje a gente tem um trabalho de avaliação física, que é feito logo depois da matrícula. Nessa avaliação, a gente tem um questionário, que é uma anamnese, que é específica para atividade física. O que o aluno faz de atividade, se tem alguma lesão. E para que ele pretende, o que ele pretende fazer com atividade física, sabendo o percentual de gordura, essas coisas. E tem o parquê, que é um questionário de risco para a prática de atividade física, que é voltado para risco de doenças cardíacas e pressão arterial. Quando a pessoa vem com algum tipo de problema ortopédico, ou articular, ou muscular, ou até ósseo, a gente pede o laudo do ortopedista para prescrever a série em cima desses laudos, para minimizar cada vez mais risco. E os médicos o que acham desta lei? O coordenador de cardiologia de um grande hospital de Brasília e conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é contra o fim da exigência do atestado médico. Quanto menos obstáculo nós colocarmos para atividade física, melhor. Quanto mais proteção nós dermos àqueles que precisam dela, melhor. Nós estaremos evitando mortes. Tanto pelo fato de liberar quem pode para fazer atividade física, evitei mortes. Quanto pelo fato de impedir aqueles que não devem fazer sem um condicionamento, sem uma orientação adequada, mas apropriada para aquela condição dele, que o doente cardíaco tem que fazer atividade física também. A lei restringe a liberação do atestado médico para pessoas de até 69 anos. O especialista explica por quê. A doença cardíaca, em sua imensa maioria, é uma doença degenerativa. É o desgaste. Ao longo da vida da pessoa, os fatores de risco vão atuando e causando o envelhecimento dos vasos. Quanto mais idoso, maior a prevalência de hipertensão arterial. Ao ponto de que, se eu pegar uma população de 70 anos, eu vou encontrar 65% deles com pressão alta ou tratada. Contudo, em dia, é só aproveitar os benefícios do esporte. A Thais não quer parar mais. Principalmente com o crossfit, né? Que eu não pretendo largar tão cedo. E, além disso, eu comecei a correr. Depois do crossfit, eu aprendi a correr. Então, agora eu estou tentando correr de verdade. Inclusive, semana passada, eu consegui correr pela primeira vez 5 quilômetros. Nunca tinha conseguido. Eu sempre desistia no meio do caminho, sofrendo. Aí, agora eu consegui. Eu durmo melhor. Antes, eu não conseguia dormir também. Então, eu durmo melhor, eu acordo melhor, mais disposta. Eu sempre estou mais alegre. Pensamento positivo também. Porque lá, o pessoal tem muito isso, né? De ter essa energia. Então, é bem legal. Já a Ruth, que aos 58 anos, malha de 4 a 5 vezes por semana, vê na atividade física uma forma de envelhecer com saúde. Eu acho que a disposição que você tem, principalmente quando você vai ficando mais velha, né? E saúde. Eu acho que é importante a gente fazer atividade para, inclusive, assim, para não perder músculo. Quando o envelhecimento, o exercício para o envelhecimento, ele é muito importante. Sem esporte, como seria? As pessoas ficam muito mais doentes, muito mais cansadas, muito mais indispostas. E aí Legenda Adriana Zanotto